Fala aí meus consagrados, beleza? Eu sou o Júnior Tavares e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo falando curiosidades sobre mim, ok? Curiosidades sobre mim que muitas pessoas têm, outras pessoas não têm. Então pra quem não me conhece, aproveita e já assiste esse vídeo, comenta e deixa o like, beleza? Primeira pergunta. Meu nome completo. Meu nome completo é José Tavares da Silva Júnior. Mas muitos que me conhecem adoram botar apelido, né? Inclusive, eu tenho cada apelido doido. Pra quem me conhece, vai levar esses apelidos. Deixa eu ver... Mano, já me chamaram de Dentônia por causa do meu dente. Já me chamaram de Leôncio porque eu sou gordo. O dente grande também, vocês já entenderam. Vixe, eu tenho um monte de apelido. Segunda pergunta. Minha idade. Galera, recentemente eu fiz 18 anos de idade. Sinceramente, eu acho que não mudou nada. Acho que não mudou nada. Quando eu era mais novo, quando eu era só um moleque... Ah, tempo bom. Ah, moleque. Moleque de rua. Travinha. Travinha, tacobol. O tempo bom que não volta. Ficou no velho. Mas enfim. Bom, eu tenho 18 anos de idade. Quando eu era moleque, eu tava muito empolgado. Eu era muito empolgado pra fazer 18 anos. Eu não sei porque eu tinha essa empolgação. Eu não sei o que passava na minha cabeça. O que eu achava que ia mudar. Mas realmente não mudou nada. Só deu mais trabalho. Terceira pergunta. O que você mais gosta de fazer nas suas horas vagas? Bom, o que eu mais gosto de fazer nas minhas horas vagas no caso, né? Bom, eu gosto muito de jogar bola. Não sou nenhum jogador. Não jogo bem. Sou ruim. Até demais. Sou um passo de um gandulo. Bom, eu não jogo muita bola. Na verdade, eu me esforço pra jogar. Porque assim, na minha opinião, jogar bola não é algo que eu use pra competir. Eu não sou muito competitivo. Eu não sou aquele tipo de cara que só joga pra vencer. Só quer jogar apostando. Não. Eu gosto de jogar pra brincar. Mas na verdade, eu tenho uma vontade de trazer até isso pro canal. Eu tenho uma vontade de trazer uma moto aqui pro canal. Um dia, se Deus quiser, quando eu comprar a minha moto, Eu quero começar a gravar uns vídeos bem legais de motovlog, de viagem. Que eu vou trazer aqui pra vocês neste canal. Eu quero muito que vocês... Quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostam da ideia. Se vocês querem que eu traga esse tipo de conteúdo. Se você aí aprova essa ideia. E um dia também tá trazendo carro. Tá trazendo conteúdo de bike, de long. Se você gostou da ideia. Por favor, comenta aí se você gostou, tá bom? Em quinto lugar, qual o maior amigo que você já pagou? Galera. Tem vários. Tem vários micos. Não tem espaço só pra um. Já foi vários micos. Mas... Ai, caramba. Mano. Só de lembrar. Só de lembrar. Já dá uma raiva. Bom, o maior mico que eu já paguei na minha vida toda. Foi um desafio que eu tive que cumprir. Lá estava eu, com meus amigos. Era três amigos pra ser exato. Não. É. Três a quatro amigos. Aí eles me desafiaram. Eu tive que tirar minha roupa. Ficar só de cueca. E subir numa lixeira. Tamanha nove horas da noite. Imagina só como deve ser. Você tá lá com seus amigos andando de boa. Aí do nada você é desafiado. Ei, mano. Na moral. Tirar a roupa aí. E só nessa lixeira. Agora. É o desafio. Mano. Pra quê? Aí eu fiz, né, mano? Fazer o quê? É o desafio. Eu tava desafiando todo mundo também. Aí chegou na minha vez. Mano. Pra quê? Pra quê? Fui desafiar os caras. Pra quê? Pra isso. Sexta pergunta. Quando foi o meu primeiro beijo? Olha. Uma pergunta até que é importante, né? Porque... Qual é o moleque aí? Qual é o moleque hoje em dia que é BV? Acho que nem sabe o que é isso. Acho que nem sabe o que é BV. Hoje em dia nem sei como essa molecada tá falando, né? Esses moleques novos hoje em dia. Esses fundamentais. Enfim. Brincadeiras à parte, tá, galera? Bom. Meu primeiro beijo. Se eu não estou enganado, eu devo ter perdido com 11 a 12 anos de idade. Eu acho que foi por aí. Mas, mano, foi horrível. Eu lembro. Eu lembro como foi. E... Não foi nada legal. Nada bonito de se ver. Eu acho que se alguém passasse na rua olhando esse beijo, em vez de falar... Ai, que fofo. Foi aquele casalzinho lindo se beijando. A gente passava correndo. Passava por nós correndo. Então, deu o jeito que foi. Vamos lá. Oitava pergunta. Qual foi o momento mais marcante da sua vida? Um dos momentos mais marcantes da minha vida é que eu posso dizer... Bom, que tal um momento aleatório? Porque são muitos momentos. Não dá pra dizer nem que ficar realmente qual foi. Mas eu acho que um dos melhores momentos foi quando eu ganhei a Interclass. Que era um sonho de moleque. Eu era um aluno do oitavo ano que se juntou com os moleques do primeiro ano. Que as minhas amizades eram lá. Foi um momento muito importante na minha vida. Que eu ganhei o Interclass. Ganhei os jogos internos. Fui campeão junto com o time do primeiro ano. E olha que eu era do oitavo ano. Mas eu fico feliz em dizer que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Bora para a nona pergunta. Qual o lugar que eu mais sonho conhecer? Galera, eu tenho vontade... Bom, eu vou revelar pra vocês um dos meus maiores sonhos. Eu tenho vontade de conhecer todo o Brasil. Pra quem não sabe, eu sou paraense. Diretamente do Pará pra você, bebê. Bom, eu sou do Pará. Eu já tive a oportunidade de conhecer outros lugares. Eu já fui pro Rio de Janeiro. Viagem em família. Já fui pra Bahia quando eu era mais novo. Já fui pra Alagoas. Só que isso era quando eu era muito novo. Eu não tenho muitas lembranças, por assim dizer. Não tenho muitas lembranças de lá. Eu devo ter alguma foto guardada. Mas eu tenho vontade de conhecer muitos lugares desse Brasil. Os lugares que o povo mais fala. Que é um lugar bonito. Que tem ótimas atrações. Tenho vontade de conhecer muitos lugares. Ah, São Paulo. Tenho vontade de voltar pra Bahia. Tenho vontade de conhecer Fortaleza. Ah, é tanto lugar. E um dia, se Deus permitir, eu vou conseguir. E bora para a última pergunta. Qual o meu maior sonho? Galera, agora é um momento dramático. Eu tô iniciando meu sonho agora. Meu sonho é poder atingir... Poder atingir um número máximo de inscritos aqui no meu canal. Eu quero movimentar esse canal. Mas eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu quero ser um grande youtuber um dia. Minha meta, agora, minha meta de vida, é conseguir ser pelo menos um dos maiores youtubers do Brasil. Não quero ser um dos maiores youtubers do mundo. Mas quero pelo menos estar no top 10. Por favor, eu conto com a ajuda de vocês. Se você aí pelo menos gostou um pouco desse vídeo. Se você... Se você simpatizou comigo, se você achou até engraçado, por favor, eu peço, compartilha esse vídeo. Por favor, manda esse vídeo até o mais próximo dos seus amigos, dos familiares. E por favor, me ajuda a realizar meu sonho. Que não é fácil, gente. Não é fácil começar do zero. Não é fácil você começar com uma coisa que você nunca imaginou em ter. Só sonhou, mas nunca procurou saber. Nunca procurou trabalhar em cima disso. Então, por favor, eu peço a ajuda de vocês. Me ajudem a conseguir muitos inscritos, tá bom? Eu não tô postando um vídeo direto, mas eu tô me esforçando pra gravar um vídeo uma vez ou outra. Pra trazer conteúdo pra vocês. Então, por favor, me ajudem a realizar meu sonho. A ser um grande youtuber. Por favor, me ajudem. Conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, comenta, compartilha esse vídeo pra geral. Que eu quero ver esse vídeo chegar num monte de tela. Num monte de gente. Por favor. Enfim, galera. Por favor. Me ajudem. Me ajudem a chegar. A bater minha meta de inscritos, tá bom? Por favor. Vamos chegar aos 100 inscritos. Tá bom? Vamos chegar aos 100. Só de início. Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado a todos. Beleza? Valeu, falou, fui.